Meus irmãos queridos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos em avivamento. O que estamos vendo aqui, nesta noite e nestes dias, não é um mero movimento, estamos vivendo avivamento. Movimento produz momento, avivamento produz resultados para a eternidade. Eu quero convidá-los debaixo desta glória, debaixo deste derramar do poder do Espírito, para tanto quanto lhe seja possível, abrirem as vossas Bíblias, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número primeiro. Leremos alguns versículos alternados no capítulo primeiro e no capítulo dois. O tema da minha pregação esta noite é A vocação de Ezequiel Só quem é vocacionado, dê um brabo de glória a Deus. Enquanto você procura o texto, Eu quero em meu nome E em nome da minha família que aqui está Cumprimentar o pastor Silas Paulo O indigno presidente Da igreja Assembleia de Deus que está aqui em Cuiabá E em nome dele saudar Esta pleia de obreiros Homens honrados que aqui estão Quero também em meu nome e em nome da minha família Celebrar gratidão a Deus pela vida Do pastor Samuel Gonçalves O indigno superintendente Da uma decre Deus é eterno E a gratidão também Que Deus continue lhe usando Para inspirar esta multidão de jovens A buscar a face Do Deus de Israel Também quero em meu nome E em nome da minha família Cumprimentar com honra O pastor Rogério Sempre líder Se o pastor Samuel disse isto Quem sou eu para dizer o contrário? O amigo Por quem temos carinho, respeito e admiração Presidente da igreja em Paratininga Paranatinga Que Deus abençoe Se hoje eu estou aqui Se hoje eu estou aqui É porque há sete anos atrás Deus te usou como uma chave Deus te usou como uma chave Para abrir a porta desse estado para mim Também quero em meu nome Também quero em meu nome E em nome da minha família Ezequiel Capítulo 1 Vamos ler alguns versículos Da palavra de Deus Ainda em tempo Eu quero avisar aos irmãos Que Deus tem nos dado graça Para escrever livros E depois da bênção apostólica Eu estarei ali na saída principal Em frente ao bebedouro Com dois livros Que Deus nos deu graça Para escrever Eu tenho o livro Apocalipse Para longe das sombras Jogando luz nas profecias Dos últimos tempos E para todos os vocacionados Aqueles que são chamados Para pregar O livro O discurso de Pedro Uma análise homilética Do sermão que ganhou Três mil almas Estará ali na saída principal À disposição dos irmãos Livro do profeta Ezequiel Capítulo 1 Quem achou Diga bem forte Amém Assim diz o texto sagrado Aconteceu no trigésimo ano No quinto dia Do quarto mês Que estando eu No meio dos exilados Junto Ao rio Quebar Abriram-se os céus E eu tive Visões de Deus No quinto dia Do referido mês No quinto ano Do cativeiro de Joaquim Veio expressamente A palavra do Senhor A Ezequiel Filho de Buzi O sacerdote Na terra Dos caldeus As margens Do rio Quebar E ali esteve Sobre ele A mão do Senhor Olhei E eis que um vento Vinha do norte E uma grande nuvem Com fogo E resplendor Ao redor dela E no meio disto Uma coisa Como um metal brilhante Que saia Do meio do fogo Do meio desta nuvem Saia A semelhança De quatro Seres viventes Cuja aparência Era esta Tinham A semelhança De homem Cada um Tinha quatro Rostos Como também Quatro Asas Versículo 15 Vi Os seres viventes E eis que havia Uma roda Na terra Ao lado De cada Um Deles Verso 22 Sobre A cabeça Dos seres viventes Havia algo Semelhante Semelhante A um firmamento Como cristal Brilhante Que metia Medo Verso 25 Veio Uma voz De cima Do firmamento Que estava Sobre a cabeça Deles Verso 28 A última parte Vendo Vendo isto Caí Com o rosto Em terra Vendo isto Caí Com o rosto Em terra E ouvi A voz De quem Me falava Capítulo 2 Verso 1 Esta voz Me disse Filho do homem Põe-te em pé E eu falarei contigo Amém 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 E o capítulo 2 Do livro Que nós acabamos De fazer menção Estão exatamente Contextualizados Com a vocação Profética De Ezequiel Observe os irmãos Que no capítulo 2 Deus vocaciona Ezequiel No capítulo 2 Deus chama Ezequiel E por que não dizermos Que no capítulo 2 Literalmente Deus Levanta Ezequiel Se no capítulo 2 Deus vocacionou Levantou Chamou Ezequiel No capítulo 1 Ezequiel nos diz Quando Ezequiel nos diz Onde Ezequiel nos diz Como Deus O levantou No capítulo 1 Versículo 1 Ao versículo 3 Ezequiel Ezequiel vai nos dizer Quando E onde Deus O vocacionou Quando E onde Deus O levantou Quando E onde Deus O chamou Porque Porque Toda chamada Tem um Quando Toda chamada Tem um Onde E alguém Pergunta Nesta introdução Pastor Porque toda chamada Tem um Quando E porque toda chamada Tem um Onde A pergunta Não é Por que A pergunta É Para que Pastor Então Para que Toda chamada Tem um Quando E toda chamada Tem um Onde Ouça-me Por favor Toda chamada Tem um Quando E toda chamada Tem um Onde Para que Todas as Vezes Que aquela Data se Repetir E você Voltar Aquele lugar Você se Lembre com Alegria Da graça Do favor E da misericórdia Que recebera De Deus No dia Em que Ele Te chamou No capítulo Primeiro Verso 1 Ezequiel Vai dizer Quando Deus O chamou Ele diz Aconteceu No trigésimo Ano No quinto Dia Do quarto Mês Alguns Acreditam Que era O trigésimo Ano Da vida De Ezequiel Outros Afirmam Que era O trigésimo Ano Do calendário Babilônico E a quem E a quem Diga Que era O trigésimo Ano Desde Que E o Quias Fundou A lei Do Senhor Em Jerusalém Parece-me Que essas Três Datas Coincidem Ezequiel Ezequiel Tinha Trinta Anos O calendário Babilônico Marcava O ano Trinta E faziam Trinta Anos Que o sacerdote O Quias Havia fundado A lei Em Jerusalém Mas o mais Importante É que Aqui Ezequiel Está se Lembrando Quando Deus O chamou E eu Te pergunto Esta noite E você Ainda Se lembra Quando Você ainda Lembra O ano Você ainda Lembra O mês Você ainda Lembra O dia Você ainda Lembra O culto Você ainda Lembra A vigília Você ainda Lembra O congresso Você ainda Lembra Daquele Círculo De oração Você ainda Se lembra Quando Ou será Que você Já se esqueceu Do Quando Você ainda Se lembra Daquele culto Daquela Ocasião Em que Deus Resolveu Te levantar Em que Deus Resolveu Te vocacionar Em que Deus Resolveu Te chamar Será que Você ainda Se lembra Quando Ezequiel Está Dizendo Eu Ainda Me Lembro Quando Aí Alguém 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 Diz Pastor É que Deus Ainda Não Me Chamou É que Deus Ainda Não Me Vocacionou É que Deus Ainda Não Não Levantou Então Marque Este Ano Marque Este Mês E Marque Este Dia Porque Assim Diz Deus Na Minha Boca É Hoje Ezequiel Não Apenas Se Lembra Quando Mais Importante Ezequiel Também Se Lembra Onde Ele Estava No Dia Em que Deus O Vocacionou Ele Diz Estava Eu No Meio Dos Exilados Não Senhores Não Senhoras Ezequiel Não Estava No Meio Da Elite Ezequiel Não Estava No Meio Dos Sacerdotes Ezequiel Não Estava No Meio Dos Reis Quando Deus Chamou Ezequiel Ele Estava No Meio Dos Exilados No Meio Dos Leigos No Meio Dos Anônimos Ele Estava No Meio Do Povo Porque Profeta Deus Levanta No Meio Do Povo Deus Deus Levanta Profeta Aqui Deus Levanta Aí E Coloca Aqui O Problema É É Que A Primeira Coisa Que A Gente Esquece Depois Que Deus Nos Levanta Depois Que Deus Nos Vocaciona Depois Que Deus Nos Chama E Da Notoriedade E Sopra O Nosso Nome E O Nosso Ministério É Onde A Gente Estava Quando Deus Nos Chamou Pergunta Para Alguém Do Seu Lado Será Que Você Ainda Se Lembra Onde Ou Será Que Você Já Se Esqueceu De Onde Será Que Você Ficou Tão Grande Tão Famoso Tão Importante Que Já Se Esqueceu Que Tu Veio Do Meio Do Povo Eu Não Creio Em Vocacionados Inacessíveis Eu Não Creio Em Vocacionados Cheios De Não Me Toque Profeta Que Profeta Veio Do Povo Está No Meio Do Povo Anda Com Povo Se Ainda Se Lembra Onde Toda chamada Tem Onde Vou Repetir Toda chamada Tem Onde Deus Te Trouxe Aqui Hoje Para Te Lembrar Aonde Você Estava No Dia Em Que Ele Te Levantou Mais Do Que Quando Mais Do Que Onde Porque Toda Chamada Tem Um Quando E Toda Chamada Tem Um Onde A Pior Coisa Que Tem É Quando Vocacionado Se Escrece De Onde Quando O Cantor Se Esquece De Onde Quando O Pregador Se Esquece De Onde Profeta Que Já Se Esqueceu Do Onde Não Prega Em Qualquer Lugar Fica A Quantos Quilômetros Do Aeroporto Tem Hotel Cinco Estrelas Lá É Sede Ou Congregação Quantas Pessoas Vai Ter No Congresso É Porque Já Se Esqueceu Do Onde Ezequiel Pois Não Jeová Eu Tenho Uma Agenda Para Você Onde Na Capital Não Na Cidade Também Não É Na Sede Não É No Setor Também Não É Onde No Vale E o Que Tem Lá Nesse Vale Jeová Empresários Não Dizimistas Também Não Ofertantes Não Também Tem O Que Ossos Secos Topa Tu Vem Pregar Para Ossos Secos Ezequiel Quem Já Se Esqueceu De Onde Não Vai Mas Ezequiel Diz Eu Ainda Não Me Esqueci Aonde Eu Estava Quando Ele Me Levantou Ossos Secos Ouve Ouve Palavra Do Senhor Pergunta Para Alguém Já Já Se Lembrou De Onde Tu Tava Na Droga Tu Tava No Álcool Tu Tava Nos Bares Da Vida Tu Tava Bêbado Não Valia Nada No Meio Dos Exilados Mas Deus Te Levantou Deus Te Vocacionou Deixa eu ir com calma Porque eu tenho muito a falar esta noite E eu vou falar Ezequiel Ezequiel se lembra quando Ezequiel se lembra onde Ezequiel se lembra como Diga forte quando Onde E como Toda chamada tem um quando Toda chamada tem um onde E toda chamada tem um como As circunstâncias Que envolveram a chamada A vocação De Ezequiel São três Ele diz Eis que se abriram os céus E eu tive Visões De Deus Eis que veio expressamente A palavra do Senhor A Ezequiel E ali Esteve sobre ele A mão do Senhor Ezequiel Ezequiel Viu Ezequiel Ouviu E Ezequiel Sentiu O que ele viu Visões de Deus O que ele ouviu A palavra De Deus E o que ele sentiu A mão De Deus Toda chamada É visível Audível E Sensitível Quando Deus Resolve Abrir aos céus Para levantar Alguém Você vê Ouve E sente Os céus Já se abriram Aqui E aonde Houveram Vocacionado Veja Ouça E sinta O poder De Deus Te levantando Esta noite Ezequiel Ezequiel Viu Ezequiel Ouviu E Ezequiel Sentiu Aí alguém Pergunta Pastor Qual foi A reação De Ezequiel Depois que ele Viu Depois que ele viu Ouviu E sentiu Lá vai Verso 1 Ezequiel Viu Verso 3 Ezequiel Ouviu Verso 3 Ezequiel Sentiu Verso 28 Ezequiel Ezequiel Caiu Com o rosto Em terra Porque todo Vocacionado É humilde Eu não Creio Eu não creio Em homens Chamados Soberbos Eu não Creio No ministério De orgulhosos Eu não Creio Na chamada De gente Que se acha O tal Todo Chamado Que viu A glória É humilde E eu vou Falar Pode Prega Bem Pode Cantar Bem Pode Revelar RG CPF Chassis Do carro Pode Arrancar Câncer Com a mão Fazer Braço Esticar Perna Crescer Se não For Humilde Não É Homem De Deus Quem Já Viu A glória Quem Já Ouviu Essa Voz E Quem Já Sentiu Essa Mão Não Tem Como Ser Sober Caiu 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 A glória De Deus Não Levanta Ninguém Sem Derrubar Primeiro Nesta 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 A glória De Deus Não Vai Te Levantar Nesta Noite A glória De Deus Vai Te Derrubar Teu Orgulho Tua Soberba Tua Tua Prepotência Jeová Vai Jogar No Chão Hoje A glória De Deus Derrubou Daniel A glória De Deus Derrubou Paulo A glória De Deus Derrubou João Na ilha De Pátimos A glória De Deus Derrubou Ezequiel No capítulo 1 Mas o Espírito O levantou No capítulo 2 Repetir Isso aqui A glória Derruba No 1 O Espírito Levanta No 2 A glória Derruba No 1 O Espírito Levanta No 2 Por Que Porque O diabo Levanta Para Derrubar Deus Derruba Para Levantar Quando O diabo Levanta Ele Mesmo Derruba Mas Quando Deus Levanta Não Tem Capeta Não Tem Demônio Não Tem A inveja Que Derruba Aquele Que Levantou Pega Pega Mão De Alguém Passa O Chão Para Ele E Grita Se Deus Te Levantou Ninguém Vai Te Derrubar Ninguém Vai Te Derrubar Ninguém Vai Te Derrubar Ninguém Vai Te Derrubar Deixa Glória Te Derrubar Deixa Glória Te Derrubar Porque Quem Foi Derrubado Pela Glória O Diabo Não Derruba Mais O Capeta Não Derruba Mais O Infar Aleluia Aleluia Glória Aleluia deixa a glória te derrubar balança teu irmão aí deixa a glória te derrubar deixa a glória te derrubar hoje eu não estou falando aqui de gaigai vou repetir para ficar claro eu não estou falando aqui de gaigai de oba-oba de bagunça de elgazarra estou falando de glória estou falando de humildade porque ezequiel não caiu para trás ezequiel caiu para frente porque a glória não derruba para trás a glória derruba para frente porque quem cai para trás cai com o nariz em pé quem cai para frente cai com a cara no pó quem cai para trás cai de costa quem cai para frente cai de joelhos quem cai para trás se levanta pegando mas quem cai para frente levanta transformado levanta vocem para trás cria levanta voce Colombia se for para cair caia de joelhos eu não estava aqui ontem mas lá vai Jezabel vai cair para trás mas vocacionado vai cair para trás eu não estava aqui para frente para frente para frente já sabemos que Ezequiel sentiu já sabemos que Ezequiel ouviu meu Deus me ajuda a pergunta é o que Ezequiel ouviu o que ele sentiu a mão o que ele ouviu a palavra a pergunta é o que ele viu no dia em que Deus vocacionou Ezequiel Ezequiel viu visões de Deus vou repetir visões de Deus Ezequiel não viu Deus porque ninguém jamais viu a Deus Ezequiel viu visões visões de Deus exemplos de Deus exemplos de Deus exemplos de Deus exemplos de Deus a glória de Deus uma visão uma visão uma visão uma visão sobre Deus pastor entrega logo o rolo lá vai Ezequiel viu os querubins querubins de Deus as rodas do trono de Deus e Ezequiel viu o trono de Deus três visões querubins rodas e trono essas visões nos ensinam nos influenciam nos dão instruções de como deve ser a vida de um vocacionado a vida de um homem chamado a vida de alguém levantado por Deus e a primeira observação da visão que Ezequiel teve dos querubins ele viu que cada querubim tinha quatro rostos rosto de leão rosto de boi rosto de águia e rosto de homem esses quatro rostos apontam para as quatro facetas do ministério de Cristo em Mateus ele é o leão ele é o rei dos judeus em Marcos ele é o boi ele é o servo sofredor em Lucas ele é o homem o filho do homem o homem santo o homem perfeito em João ele é a águia ele é Deus e todo vocacionado deve refletir na sua vida na sua chamada e no seu ministério as quatro faces do ministério de Cristo leão boi águia e homem todo chamado todo vocacionado deve ter quatro rostos só que tem um detalhe não confunda quatro rostos com duas caras Deus não te chamou para ter duas caras Deus te chamou para ter quatro rostos quem tem duas caras mente quem tem duas caras inventa história quem tem duas caras puxa o tapete do outro quem tem duas caras caloria quem tem duas caras inventa fofoca quem tem duas caras é invejoso quem tem duas caras é ciumento mas quem tem quatro rostos reflete a glória de Cristo na tua vida a máscara vai cair os falsos vão aparecer quem tem duas caras não vai ficar só vai ficar quem tem quatro rostos pega na mão de alguém passa um som para ele e diga você é vocacionado? então receba diga 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 receba a coragem do leão a resistência de um boi a visão de uma águia e a inteligência de um homem ninguém vai parar você ninguém vai parar você ninguém vai parar você levanta a mão pega a coragem levanta a mão pega a resistência levanta a mão pega a inteligência levanta a mão pega a visão 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 todo vocacionado tem coragem 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 força de boi inteligência de homem e visão de águia segunda cada querubim tinha quatro asas quantos rostos quantas asas duas delas se abriu em cima prontidão as asas dos querubins não estão dobradas não estão encolhidas estão abertas como quem diz pode me usar senhor levanta as suas duas asas aí agora e grita para acordar quem foi dormir mais cedo usa-me senhor prontidão segundo essas duas asas asas abertas se unem em cima uma a do outro não eles não se batiam com as asas eles se uniam com as asas a asa é o teu talento é o teu dom é tua oportunidade é tua capacidade Deus não te deu talento para você usar o teu dom para bater no outro porque tem coisas que você não vai conseguir com o teu dom vou repetir tem coisas que você não vai conseguir com o teu dom tem coisas você vai conseguir com o dom do outro lembra de Pedro na ceia Pedro estava doido para saber quem era o traidor e ele perguntou e Jesus não respondeu para Pedro aí Pedro olhou e viu que João alguém entendeu estava com a cabeça no peito dele aí Pedro pensou já que ele não me respondeu João que é Pedro pergunta você tu tem mais intimidade com ele do que eu então pergunta tu tu tem mais talento do que eu então pergunta tu tu tem mais tons do que eu então pergunta tu aí João perguntou Jesus respondeu e Pedro percebeu quando você achar um João que tem mais intimidade do que você que prega mais do que você que canta mais do que você que tem mais talento do que você não tenha inveja dele olhe para ele e diga prega você canta você ora você dirige você e tu não perde nada com isso porque João era o que Jesus mais amava mas Pedro era o que mais amava Jesus para João Jesus deixou a mãe para Pedro Jesus deixou a igreja valorize quem você ama valorize mais ainda quem ama você duas asas se abrem de exposição com duas se unem união e com as outras duas vai doer só um pouquinho assim o que é pastor com as outras duas asas eles cobriam o corpo porque corpo não é para se mostrar teu corpo não é vitrine igreja não é passarela altar não é desfile de moda bíblia não é tapa coxa vá cobrir teu corpo igreja não é ML para mostrar corpo ninguém veio aqui para ver teu corpo viemos aqui para ver a glória de Deus o céu se abrir asas abertas prontidão diga prontidão quem foi dormir depois das três aqui levanta a mão estamos juntos quem acordou cedo levanta a mão estamos juntos de novo estamos mais fortes asas abertas diga prontidão asas unidas diga união asas que cobre o corpo diga santificação santificação prontidão união santificação qual é o resultado de uma igreja pronta unida e santa o texto diz e cada qual andava para a sua frente cada qual andava alguém entendeu para a sua frente porque quando tem prontidão união e santificação a igreja não anda para trás a igreja não anda para o lado a igreja não fica parada quando tem prontidão união e santificação a igreja só vai para a frente a convenção só vai para a frente o ministério só vai para a frente a mocidade só vai para a frente e eu vou falar satanás que tire o carro da frente porque esta igreja vai para a frente prontidão união santificação não tem como ficar parada só tem como ir para a frente há uma decra e vai para a frente há uma decra e vai a decra uma decra e vai para a frente teus projetos irão para a frente mas tem que ter prontidão união e santificação terceiro os pés dos querubins eu gosto agora pastor Silas eu disse o que os pés dos querubins verso 7 eram brilhantes os pés eram o que eram o que eu fui pregar no sertão do Brasil e eu conheci um missionário um missionário o gago mas quando pregava não gaguejava e eu estava comendo uma galinha caipira na casa humilde dele e ele me contou a sua história ele levantou a carro e disse pastor Eliel está vendo esse pé aqui já ficou na carne viva mais de 30 vezes porque eu evangelizei esse sertão casa por casa descalço porque não tinha dinheiro para comprar uma chinela está vendo esses pés já ficou na carne viva mais de 30 vezes eu olhei para aqueles pés chorando pés machucados feridos marcados pelas marcas do evangelismo aos meus olhos eram pé ferido aos meus olhos eram pés machucados mas aos olhos de Deus aqueles pés brilhavam seus pés ainda brilham por virar para o altar seus pés ainda brilham a bíblia não diz quão formosos são os ternos dos que pregam o evangelho a bíblia não diz quão formosos são os sapatos dos que pregam o evangelho a bíblia não diz quão formosos são os anéis e as gravatas dos que pregam o evangelho a bíblia diz quão formosos são os pés o que tem que brilhar não é teu terno o que tem que brilhar não é tua gravata o que tem que brilhar não é teu anel o que tem que brilhar não é teu cabelo de tanto gel que tu coloca o que tem que brilhar são os teus pés há 20 anos atrás você procurava um crente em casa numa tarde de domingo e você não achava um ouviu um glória ali viu oitadeus aqui acabava a escola dominical os crentes não iam para a fila do frango assado não encher a barriga de macarrão e passar tarde na netflix era a bíblia na mão folheto na outra jesus te ama 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 teus pés ainda brilham tem alguém chorando ali tem alguém chorando ali teus pés ainda brilham estamos na última hora jesus está voltando o céu vai se abrir a trombeta vai tocar e os nossos pés precisam voltar a brilhar quarto verso 12 para onde o espírito ia os querubins iam meu deus para onde o espírito ia os querubins iam porque porque todo vocacionado é guiado pelo espírito agora cá para nós para os querubins é fácil ser guiado pelo espírito ele só tem espírito alguém entendeu mas nós temos um negocinho chamado carne que luta contra o espírito que milita contra o espírito e o espírito quer ir para cá e a carne quer ir para lá o espírito quer ir para a igreja a carne quer ir para a balada o espírito quer ir para a vigília a carne quer ir para a boate o espírito quer ir para uma decre a carne quer pular carnaval aí você pergunta pastor como então que a gente resolve esse negócio de carne e espírito espírito e carne é fácil é fácil é fácil como pastor que é fácil é fácil a bíblia diz que quem é nascido da carne é carne mas quem é nascido do espírito é espírito quando você nasceu você era carne e tinha espírito quando você se converteu você virou um espírito que tem carne alguém entendeu aqui talvez eu possa explicar melhor já vou encerrar você era carne e tinha espírito agora agora você é espírito e tem carne antes de você se converter a carne levava o espírito mas agora que você se converteu é o espírito que leva a carne o espírito do ímpio não quer beber mas a carne leva o espírito do ímpio não quer fumar mas a carne leva o espírito do ímpio não quer se drogar mas a carne leva o espírito do ímpio não quer prostituir mas a carne leva a carne do crente não quer vir pro cut mas o espírito leva a carne do crente não quer dar glória mas o espírito leva a carne do crente não quer levantar a mão mas o espírito leva levante a mão não seja guiado pela carne seja guiado pelo espírito 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 só quem é guiado pelo espírito dá um pulo desse banco fica em pé dando glória Deus vamos orar deixa o espírito te guiar deixa o espírito te levar porque não é a carne que manda no espírito é o espírito que manda na carne vocacionados não andam segundo a carne vocacionados andam segundo o espírito leve 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 espírito Solamita, dá lugar para Deus Deixa o Espírito te levar Dez minutos, deixa Deus te usar O Espírito vai soprar aí O Espírito vai te soprar Aonde houver um vocacionado Vai Espírito A autoridade está nas mãos Do Todo-Poderoso Abre porta onde não tem Se Ele fecha a porta não tem pra ninguém Faz o inexistente existir O vento se cala e o mar se aquieta Ao ouvir o som da sua voz A terra se cala quando Ele fala Quando Ele ordena o morto se levanta Até o surdo faz ouvir Ele foi na frente resolvendo tudo Quebrando muralhas, derrubando muros Operando Ele, quem impedirá? Ganha todas lutas mesmo sem lutar O impossível Ele faz O vaso quebrado Ele faz de novo Ele é Deus tremendo e também poderoso Usa o menino pra matar gigante A vitória certa Isso Ele garante Ele é Deus de fogo Ele é demais Não dá pra comparar É grande o seu poder O mundo fala o coxo Anda até o cego ver E se precisa de ajuda Chama que Ele vem Ele manda logo um anjo Pra te socorrer Onde Ele chega Sai todo embaraço Ele corta todo laço Enche o crente de poder E se por um momento Ele me encosta Jesus levanta a mão Coloca Ele pra correr Já começou a vir as almas Evanto as minhas mãos Já começou a vir as almas E posso ordenar Pode vir, pode vir, pode vir Quem quer aceitar Jesus pode vir Já vem o 6 Vem mais Não há mal que resista Quem quer aceitar Jesus pode vir Tanto poder Quem quer voltar pode vir Chegou a sétima Enfermidade vai embora Cadê a oitava Quando levanto as minhas mãos Pra arrepender Tá vindo a oitava Tá vindo a oitava Vem 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 pra Jesus Se Ele mandar Descenda a mão E o morto se levanta É o Senhor dos impossíveis Lá vem a nona Vem agora Deus vai usar as minhas mãos Cadê a décima O sul do mar E ouvir a voz de Deus aqui Porque nos dias Minhas mãos Enfermidade vai sair Chegou a décima A décima primeira A décima segunda A décima terceira Lá vem a décima quarta Chegou a décima quinta Chegou a décima sexta Cadê a décima sétima Lá vem a décima sétima Cadê a décima oitava Chegou a décima sétima Chegou a décima primeira Cadê a décima segunda Cadê a décima segunda Cadê a décima segunda Vem a décima segunda Cadê a décima terceira Cadê a décima segunda Lá vem a décima terceira Cadê a décima quarta Está vindo a vigésima quarta Está vindo a vigésima quarta Isso A vigésima quinta chegou também Cadê a vigésima sexta? Pode vir Cadê a vigésima sexta? Cadê a vigésima sétima? Vem 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 Eu espero Eu espero Tem mais Tem mais Tem mais Tem dezenas de vidas Se convertendo na internet Enquanto isso A vigésima oitava chegou A vigésima nona chegou também Cadê a vigésima? Cadê a vigésima? Chegou a trigésima? Chegou a trigésima segunda? Lá vem a trigésima terceira? Cadê a vigésima quarta? Chegou a vigésima quarta? Lá vem a vigésima quinta? Cadê a vigésima sexta? Vem vem vem, está vindo a 36ª está chegando ali a 37ª chegou a 38ª a 39ª chegou também cadê a 40ª vida vem, vem vem, vem chegou a 40ª cadê a 41ª cadê a 41ª cadê a 41ª chegou a 41ª 42ª está chegando ali a 42ª 43ª vem, vem vem, vem vem, vem ainda dá tempo chegou a 43ª eu estou esperando a 44ª já chegou 45ª 46ª 47ª 48ª cadê a 49ª está vindo ali a 49ª cadê a 50ª cadê a 50ª cadê a 50ª me dê mais 10 minutos e o inferno vai perder mais está vindo a 50ª está vindo a 50ª está vindo a 50ª vem de mão levantada vem de mão levantada vem de mão levantada vem de mão levantada cadê a 50ª 50ª vida para Jesus chegou a 50ª chegou a 50ª adora a Deus uma década vai passar de 50ª já passou de 50ª olha a 51 chegando aqui na frente está vindo ali a 52ª está vindo a 53ª está vindo a 53ª cadê a 54ª está vindo ali a 54ª cadê a 55ª vem 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 meu Deus o Lucas Samuel vai dar lugar me dê mais 5 minutos e o inferno vai perder mais chegou a 54ª chegou a 54ª é 2ª chegou a 55ª cadê a 56ª cadê a 56ª cadê a 56ª cadê a 56ª está vindo a 56ª cadê a 57ª estamos em avivamento estamos em avivamento isso é Pentecostes isto é poder de Deus isto é apoteose de glória cadê a 58ª cadê a 58ª canta Lucas porque vai chegar a 58ª foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti foi por causa dele que eu cadê a 58ª cadê a 58ª lá vem a 58ª e decidi seguir cadê a 59ª cadê a 59ª cadê a 59ª continuo a lutar vem a 59ª por causa de Jesus vem a 59ª que sempre me conduz eu sei que eu chego lá foi por causa dele 50ª que eu não parei 60ª é por causa dele 61ª que eu não desisti é por causa dele cadê a 62ª chegou a 62ª chegou a 62ª é por causa dele 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 chegou a 63ª 64ª cadê a 65ª 65ª 66ª cuidando de ovelha estava esquecido cadê a 67ª 67ª chegou ali cadê a 68ª cadê a 68ª venderam ele estava esquecido pra 70 só falta duas na prisão estava esquecido pra 70 só falta duas no palácio estava esquecido o paralítico estava esquecido no sangue de Menezes chegou a 68ª 69ª cadê a 70ª o cego parte meu estava chegou a 70ª em Jericó estava esquecido cadê a 72ª cadê a 72ª cadê a 72ª chegou a 73ª tá vindo a 74 chegou a 74ª jogou a 75ª cadê a 76ª cadê a 76ª cadê a 76ª Batizou, 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 batizou Pega, 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 pega No terceiro dia ele se levantou e mandou Eu vim aqui só para te dizer Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Chegou a 77, 78, cadê a 79? Me dê mais dois minutos e a gente passa de 80 Vem, vem, chegou mais uma aqui Chorando, falando em línguas estranhas Onde está a 79? Vem, vem Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Isso é avivamento Enche, 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 enche Eu abro meu coração Eu abro meu coração Em breve Jesus No céu vai aparecer Eu estou esperando mais duas Chegou a 79 Cadê a 80? 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 Acontece Mas a igreja Alvamos Mas a igreja Será arrebatada o lar é a oitenta e isso oitenta 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 e um oitenta e um oitenta e dois oitenta e três oitenta e três oitenta e quatro oitenta e cinco oitenta e quatro milhares cadê oitenta e seis meu amado é o mais belo entre oitenta e seis oitenta e seis chegou oitenta e sete milhares vem oitenta e oito e milhares tá vindo oitenta e oito porque ele e tem mais cinco minutos e vai vim cem 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 cem e vai vim cem e vai vim cem Do meu Jesus, que vivo está, não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Noventa e um, noventa e um, noventa e um, noventa e dois, cadê, 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 ele vem, Noventa e dois Noventa e dois Pra cem só falta sete Eu espero Noventa e três Cantando uma canção Dizendo que já vem Vem Da vida noventa e quatro Tá vindo a noventa e cinco Vem Vem Pra cem Só falta cinco Jesus começou a arrebatar ali Tem um jovem arrebatado aqui E a noventa e seis Chegou Jesus tá arrebatando Chegou a noventa e sete também Jesus tá arrebatando A glória tá derrubando A glória tá derrubando Jeová Deixa a glória De nenhuma A Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele vem 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 Cadê a noventa e nove 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 Chegou a noventa e nove Vou para o lê Para tudo, para tudo, eu acabei de receber um recado, até o presente momento, Jesus já salvou 599 vidas, no congresso da uma década, hoje já foram 99, para 100, só falta uma, eu vou perguntar, cadê a centésima ovelha, cadê, chegou, 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 céu sem vida, era a realidade, João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja, se isso não for amor, o oceano secou, quem pode dar glória a Deus, quem pode dar glória a Deus, pega na mão aí uma década, um do outro aí, pegue na mão um do outro, aqui também, pegue na mão um do outro aqui, segure, 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 levante as mãos, diga assim, nós somos, a igreja, que vai embora, para a cião, nós vamos, subir no arrebatamento, nós vamos, ser arrebatados, cheio, 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 do Espírito, diga para ele, recebe mais, volta para casa, cheio, volte para casa, transbordando, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos neste momento de agradecendo ao meu amado, Deus, Deus, por mais este congresso da uma década, em que o Senhor tem derramado, o Senhor do seu poder, salvando, curando, batizando como Espírito Santo, te louvamos por tudo, Pai, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus, aleluia, aí eu estou empolgado, eu não sei se é empolgação, mas vamos pelo menos cinco minutos, abrir a boca agora, já que já está dez horas, já abre, dá pelo menos dez glórias a Jesus, olha que bonito, parece uma chuva, e é uma chuva de fogo que está descendo, é chuva de poder que está descendo, mais correntes estão sendo jogadas, pessoas estão aceitando a Jesus, estão jogando fora as vaidades, vaidade nunca mais, agora nós somos cheio, 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 cheio do Espírito, abre a boca, abre, 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 não tenha vergonha jovem, dá lugar ao Espírito, nosso pastor, meus irmãos, a paz do Senhor, você pode dizer comigo, somos, todos, vocacionados, prontos, para o errabar para dentro de Jesus, e em breve estaremos com o Senhor, pode ter certeza disto, porque isto aqui, que está acontecendo, é o sinal, da vinda de Jesus, o Senhor tem falado que, iria começar, num tempo que nós não esperávamos, este grande avivamento, e nós estamos vivendo ele, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, Amém? Quero agradecer novamente a todos, os visitantes, todos os predetores, todos os cantores, todos os que estiveram, todos os nossos obreiros, músicos, e todos que têm trabalhado, que têm participado, todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm participado desse trabalho da Uma Decra, que Deus possa retribuir, com muitas e muitas bênçãos, Amém? E o recado foi dado, você que diz que é crente, e usa corrente, jogue fora, porque é tempo de você se preparar, para o arrebatamento também, Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações, do Espírito Santo, seja com todos nós, e todos digam, Amém? Amanhã, temos grande culto, aqui no Grande Templo, na direção do Pastor Robson Lopes, e todos os irmãos, companheiros, venha receber, Jesus está curando, batizando, e salvando, aqui, irmão, Nilton Lopes da Silva, irmão, Nilton Lopes da Silva, o seu cartão, está aqui, meu companheiro, venha pegar, mediante a sua identidade, está aqui, na transcrição, mais pessoas, estão jogando, as correntes fora, chega na sua casa, joga o estojo, de maquiagem fora, chega na tua casa, quebra essa televisão, e seja cheio, do Espírito Santo, Nilton Lopes, A gente vai cantar Renovados, renovados Eu recebi uma descarga aqui de Deus Hoje, fenomenal Sensacional, o que Deus fez no grande tempo Luiz Este ano Quantas almas voltaram Para os pés de Jesus, Luiz Este ano Glória a Deus O que Deus fez aqui na Almadec É o avivamento que Deus prometeu Queria fazer E está acontecendo em Cuiabá E olha, o congresso da Almadec Já está sendo referência, Luiz Este ano Pelo poder e a glória de Deus Que está sobre o grande tempo Olha, para você que está do outro lado E ainda não aceitou a Jesus Ou reconciliou Essa é a oportunidade A palavra de Deus que vem sendo pregada Você que está acompanhando Acredite que Jesus em breve voltará Para buscar a sua igreja É uma bênção, Caio Nós estávamos com problema até com o microfone Seu microfone está ligado? Está ligado Voltamos aqui, irmãos Então, foi uma bênção o que Deus fez aqui Eu não sei se os irmãos ouviram Mas foram mais de 600 almas Aceitaram a Jesus Mais de 600 almas Se renderam aos pés de Cristo Em todos esses dias de Almadec Isso para a honra e glória do Senhor Jesus É verdade E para você Que viu o que Deus fez aqui na Almadec Compartilhe essa live Para que mais pessoas Possam ouvir essa palavra E serem impactados Pela glória de Deus E com certeza Agradecer, né Luiz Este ano Todos que participaram conosco Nesses dias de Almadec Todos que estiveram conosco Que Deus possa abençoar cada dia mais, né? É isso aí Nós já estamos se preparando Para Almadec E 2024 Os jovens já estão perguntando, Caio Quando vai ser? Quem vai estar a programação? E eu creio que será uma bênção, né? Mas, ó Até chegar próximo a Almadec Não esqueça Que você é vocacionado E você foi chamado por Deus Para ser diferença nessa terra, né? E você que aceitou Jesus Através da nossa live Procure uma igreja evangélica Assembleia de Deus Aí próximo da sua casa Você que é de Cuiabá De mais a grande da região Aqui da nossa região Procure a igreja mais próxima Que você pode ter certeza Que terá pastores Líderes de jovens Terá irmãos aí Para te receber E para te evangelizar Para poder discipular a sua vida Para que você continue firme No prédio do Senhor Jesus E agora, só para lembrar Mais uma vez Agora é só agradecer A todos que fizeram parte Pastor Silas Paulo de Souza Pastor Samuel Gonçalves E toda a equipe Que fizeram parte Nesse congresso Que aqui tem um bastidor Muito grande, né Luiz? Toda a diretoria da Almadec Que esteve trabalhando Durante todo esse período Deus abençoe vocês Desde o pessoal da limpeza Caio, da cozinha Que cozinham todos os dias Para os irmãos Os irmãos da comunicação Os irmãos da segurança Também Agora em um pouco Entrevistei com os irmãos da segurança Falando do prazer Que é servir aqui na Almadec Servir no Grande Templo Eu entrevistei o irmão Que ele está desde a inauguração Do Grande Templo Glória a Deus Que benção Que benção Tem pessoas que tem um serviço prestado aqui Que dedicaram a vida E certeza Que essa é uma vocação E Deus vai abençoar, né? É isso aí Vamos ver se a gente consegue falar Com algumas pessoas Que está aqui Pastor Samuel Está ali logo atrás Cumprimentando os outros pastores Vamos ver se ele consegue chegar aqui conosco Para estar mandando uma entrevista Deixa eu buscar ele Rapidinho Pastor Samuel A gente está ao vivo Rapidinho Só para a gente fazer uma palavra de agradecimento Vamos trazer o nosso líder da Almadec Aqui Ao vivo na live agora Pastor Samuel Gonçalves Que benção esse congresso, pastor Fechando aqui com chave do ouro Mas já pensando No próximo Almadec Qual o sentimento do senhor Nesse encerramento Mais de 600 almas aceitaram Jesus Isso é misericórdia de Deus A graça É só Deus para fazermos Nada Só Jesus Graça, graça, graça Mais nada E isso aqui é Almadec Essa Almadec Essa Almadec É uma Almadec Lavada Reunida pelo sangue de Jesus Que crê no arrebatamento E que breve seremos arrebatados O senhor acredita Que dessa Almadec De Cuiabá do Grande Tempo Começou um grande avivamento Para a nação brasileira Sem dúvida É a hora E nós não vamos voltar para trás Vamos cheios do Espírito Até o fim Em nome de Jesus Glória a Deus Pastor, e daqui O senhor pode ter certeza Que vai sair muitos jovens Vocacionados Não tenho dúvida O fogo do Espírito da chamada Queimou nossos corações E a partir de hoje Teremos uma juventude ativa No combate Para o Evangelho Que bênção Deus abençoe, pastor Muito obrigado Agradeço a cobertura E agradeço A todos os internautas Que participaram com nós Deus abençoe Deus abençoe, pastor Gente, a gente está fazendo tudo aqui ao vivo É o último dia da Almadec E Deus está fazendo coisas grandes Vamos ver se a gente consegue mais alguém aqui, Caio Olha lá, nosso superintendente adjunto Lucas Estamos ao vivo aqui Nós estamos tentando falar com o máximo de pessoas possível Não é Luiz E o manto está descendo aqui, irmão Deus está fazendo coisa grande aqui na Almadec É grande o que Deus está fazendo nessa Almadec Um grande avivamento Muitos pastores já estão passando Pregadores falando O que está acontecendo aqui Não é um movimento É algo sobrenatural de Deus E está aí a prova Os jovens ainda estão aqui, irmão Mais de 100 almas Mais de 600 almas 600 almas O propósito do avivamento é a conversão de almas Então, se você está tendo conversão de almas É legítimo esse avivamento que está acontecendo aqui Se você perder o 2023 Pelo amor de Deus Não perca o 2024 Com certeza daqui vão sair muitos jovens vocacionados Com toda certeza A série de palavras que os pregadores estão trazendo para nós Vem nesse sentido Falando sobre vocação O pastor Jerusalém falou sobre vocação O pastor Jerusalém falou sobre vocação E hoje o pastor Eliel Silva também falou sobre a vocação de Ezequiel Fora os períodos diurnos também Que nós tivemos uma vontade dessa palavra Incertendo que os jovens de Cuiabá vão sair vocacionados Não só para dentro dessas quatro paredes Mas para alterar Para mudar a nossa sociedade De forma geral Que está tão dominada pelo hedonismo Pelos prazeres Com esses jovens vocacionados Não só a igreja vai ser melhorada Mas a sociedade vai ser melhorada Nós vamos impactar o Brasil Com o poder do Evangelho Glória a Deus Eu creio Deus abençoe É grande o que Deus está fazendo É grande É maravilhoso E os jovens continuam aqui Não sei se consegue uma tomada dos jovens Há uma década ainda adorando Olha o que está acontecendo Jovens sendo renovados Jovens sendo batizados com o Espírito Santo Caio Isso é coisa linda demais É maravilhoso o que Deus está fazendo E é só o começo É daqui que começa um grande avivamento para o Brasil É isso aí Jovens estão saindo daqui Jovens vocacionados Jovens preparados para anunciar o Evangelho No seu bairro Jovens preparados para sair nos lugares que ninguém mais quer ir Jovens buscando outros jovens Jovens que estiveram afastados do caminho do Senhor Você pode ter certeza Você que está assistindo a live De repente não pode estar aqui conosco Mas creia que Deus também tem um plano na sua vida Deus quer fazer grandes coisas na sua vida Mais uma vez nos deste ano Caio Só Deus Aleluia Só Deus vai recompensar toda a nossa Uma década Toda a nossa diretoria Glória a Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Eu também Eu vou ter que parar Porque senão eu vou pular aqui Nós vamos encerrando essa live, irmão Que Deus abençoe Se Deus quiser No ano que vem Se Jesus não voltar Nós estaremos aqui Isso é uma década Isso é uma década Glória a Deus Isso é uma década Deus abençoe Fiquem todos Deus abençoe A paz do Senhor Amém Amém